Vulcan será preso, deriva e rumo ao penhasco, é vai dizer que a sua morte chegou, Vulcan não somente será preso, mas vai ser destruído, fique até o final, é entenda melhor. No desfecho emocionante da novela, Vulcan finalmente encara as consequências de suas ações, pagando por todos os seus terríveis feitos. O empresário, que cometeu atos abomináveis em nome do amor, é deixado solitário, testemunhando o prosseguimento da vida dos outros personagens. Vinte anos depois a novela termina com Ali que é o filho do Vulcan e da Ásia que estará em um cemitério, a novela não mostrou quem foi que morreu, não se sabe se foi o Vulcan, a Ásia ou a Dery. Sabemos que durante a trama a Ásia sofreu bastante durante a novela por causa do Vulcan, só que no final como em toda novela tem as suas reviras voltas a novela iludida vai dar um final merecido a Vulcan. Ele vai ser destruído. Para você entender o final vinte anos antes. A mãe da Dery vai mandar prender o Vulcan pois ele roubou todas as suas propriedades, pegou todo o seu dinheiro. Dery armará um escândalo e vai sair em defesa do Vulcan, vai brigar com a mãe falando que ama ele e que ele é inocente. Nesse barraco a mãe de Dery fala que ele iria abandoná-la, pois quem ele ama de verdade é a Ásia, Vulcan depois de muita confusão é levado à delegacia, só que para ser liberto ele precisará da Dery para provar sua inocência, coisa que não acontecerá levando à prisão dele. Com isso, Vulcan enfrentará a solidão e a ruína. Dery já doida da cabeça pega um carro e vai em direção ao penhasco. No penhasco ela ligara para a Ásia, e vai falar que a hora da morte dela chegou é deseja renascer em uma vida em que o Vulcan goste dela. A Ásia vai até o penhasco e salva ela e com isso Dery vai acabar encontrado com o Ono que vai se apaixonar por ela. Só que mesmo assim Dery vai ter um novo surto psicótico e com isso será internada em uma clínica. Com o passar do tempo a mãe da Dery vai agradecer a Ásia por salvar a vida de sua filha. Durante o processo de reabilitação Dery vai começar a odiar o Vulcan, é vai começar a pensar mais em sua filha. Nesse momento o Vulcan já está preso, é recebe o desprezo total do seu filho. Vulcan será solto após um tempo ele vai atrás da Dery e da sua filha Zeni. Só que a Dery vai falar para ele que não tem direito a nada é que ele não é ninguém para elas. Ele será humilhado por ela. E todos os bens e dinheiro do Vulcan foi entregue a Dery. Assim Vulcan fica sem nada, Dery encontra a felicidade ao se envolver com Honor e dedicar-se a sua filha. Finalmente, ela tem a oportunidade de amar novamente, libertando-se de um relacionamento doentio que teve com Vulcan. Por sua vez, Ásia toma a decisão de ir para o Reino Unido com seu filho. A médica vem de sua casa e transfere todas as suas propriedades para Dery. Com essa nova etapa em sua vida, Ásia busca um recomeço, distanciando-se das sombras do passado e construindo um futuro melhor para ela e seu filho. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua semana.